Fala galera, beleza? Tô aqui pra mostrar aqui os bastidores, som, passando, ônibus, etc. Tô aqui com o Felipão Honorato. Fala galera, tudo bem? O Felipe tá aqui e o Felipe é o criador do layout que eu vou mostrar pra vocês aqui e nós vamos conversar um pouco sobre esse layout. Eu sou o Kleber Sá junto com o Felipe Honorato e nós estamos aqui nos bastidores do canal Aquarium Monster Shopping. Bom gente, a gente tá aqui com esse layout que é o Redwoods, tá? Aliás, o nome dessa raiz aqui é qual? Você sabe? Ela é vendida como? Aqui a gente vê como raiz natural. Raiz natural. Isso. Tá. E aí gente? É um misto de raiz. Ah, tem um misto aqui? É verdade, tem mais de uma. Essa daqui e essa daqui e essa daqui são as mesmas. São, só que tem outras raízes mais finas, até algumas partes de retorcida que a gente trabalha também. Não tô vendo retorcida aqui não. Tem uns galhinhos bem pequenininhos. Tá, uns bem pequenininhos. Tão meio escondidinho aqui talvez, tá? E aí a gente tem aqui, gente, uma boa impressão de perspectiva. Você colocou as peças maiores mais à frente, certo? E lá no fundo, as peças mais finas pra passar esse sentimento. Aí daí é entrando numa floresta, né? Pra entrar numa floresta. Ó o efeito de entrar numa floresta, ó. Ó lá. Cara. Aliás, é um tetramandai ali, Felipe? É, é um tetrafoguinho. Nossa, mas tá vermelho, né? Pra quem não sabe, gente, esse aqui é o tetramandai, também conhecido como tetrafoguinho. E temos ali um placatezinho que sumiu. Se escondeu, né? E aqui vamos falar um pouco das plantas. Você resolveu colocar cefalandras? Cefalandras, anubias nanapetim. Tem também a como você morreu férias aqui embaixo. E bastante musgo também. Eu achei interessante, porque assim, as pogostemons estão mais expostas. Automaticamente pegam uma boa quantidade de luz. Sim. E já as cefalandras, as anubias, inclusive aqui dá pra perceber a sombra. Então elas se adaptaram bem também. Apesar que essas anubias estão bem expostas, mas estão muito saudáveis. Não tô vendo nem green spot nelas aqui, né? Estão bem limpinhas. E me parece que tem uma cefalandra florindo aqui, cara. Tem, ela flora com frequência. Com frequência? Olha aí, gente. Uma inflorescência, tá? Por que a gente fala em inflorescência? Porque as aráceas, inclusive as aquáticas, né? Elas dão uma espécie de espiga, tá? Isso aqui vai abrir. E aí essa espiga tem uma série de pequenas mini florzinhas, vamos chamar assim. Tá, então... Aí temos também um bom trabalho de camadas, né, Felipe? Sim. A gente tem aqui um primeiro plano, segundo plano. Se quiser mostrar ele de lado também? Vamos lá, vamos mostrar ele de lado também. Olha, o Felipe usou a técnica que a gente sempre fala. Aqui a gente tá com qual sistema de substrato? Aí tem o base embaixo, o octobase. Octobase. O solo. Tá, então... E o basalto fazendo uma barreira aqui, né, pra evitar que o substrato... Uma rocha de basalto aqui? Isso. Isso aí, a gente usou o basalto pra fazer a... Bom, gente, tá aqui, ó. Você pode ver que é aqui o pocket base, tá? Aí a gente tem uma segunda camada aqui que é o pocket solo. E até agora tá começando a ficar mais poeirinha, mas demora. O pocket solo tem essa característica que ele demora a ficar com essa poeirinha. É bem antigo, né? É bem antigo, né? Tá aqui há bastante tempo. E aqui é a rocha de basalto, que acabou compondo o layout e fazendo um paredão pro aquário... Pra não vir pra frente o substrato, certo? Sim. E aí nós temos aqui... Esse daqui é o quê? Você acha que é o Christmas Moss? Tá com carinha de Christmas? Esse é o Nambei. Ah, o Nambei, que também faz esse crescimento, gente. Isso. É um músico piquititico. Ele lembra o Christmas Moss, mas ele é mais delicadinho, tá? E aí ele tem essas ponteirinhas... Você sabia que o Nambei Moss é o que arranjei uma muda lá pro Caio, da Aquaplante? Ah, caralho. É, eu que arranjei a muda. Eu queria a sua. É, é, é. Aí o Caio da Aquaplante agora, quando eu peço, ele sempre me manda aí um potinho de Nambei. Tem aqui também umas criptocorines. Né? Vamos falar um pouquinho do sistema de filtragem. Tô vendo aqui que você tem um skimmer de superfície. Isso, o skimmer é pra poder tirar um pouco do resíduo em cima, pra criar aquela película de sujeira. Uhum. Adua bastante. E a filtragem em si? Aí é o Enheim, o Mini. Vamos dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha. Tá o cilindro de CO2, né? Ele tá escondido aqui atrás. Nossa, gente. É tudo tão arrumadinho, ó. O cilindro. Olha. Tá bem compacto aqui. Sim. Pra quem não sabe, gente, isso aqui é uma torrezinha de 30 por 30, certo, Felipe? Nem parece, né? Nem parece. Mas, ó, o filtrinho é tão compacto. Você sabe qual que é a capacidade dele? Você lembra agora, Felipe? Não, mas a gente pode olhar aqui. Ele faz 300 e torno. Caraca, mano. Ou seja, pra um aquário 30 por 30 por 30, que significa 27 litros de água, a gente tem uma filtragem de 10 vezes, um pouco mais de 10 vezes o volume do aquário por hora, o que permite... Ah, e tem o CO2, tá, gente? Injeção do CO2. Muito importante. E fala que esse aquário atualmente ele tá quase nada de manutenção. Como é que é? Ele tá bem simples a manutenção. Tá fácil? Tá tão estável. No começo dava trabalho. Ah, sim. Quais são as dificuldades que você via no começo ali da montagem? Muito filamentosa no começo. Como tem muito detalhe, é difícil escovar, né? Quem vai montar um aquário assim precisa ter essa manutenção que vai ter que escovar bastante as raízes. Os troncos deram bastante aquela gosminha, né? Que a gente chama de zogre. Porque alguns eram novos, né? Sim. Soltaram um pouco, mas nos primeiros meses sumiram. Gente, eu acho fantástica a perspectiva que esse aquário tem. E a fertilização também é pop-to-weaver aqui? Sim. Ah, show de bola. A gente vai fazendo todo dia uma dose de LPK, um proterente, um ferro. Ah, vocês colocam a dose no mesmo dia, assim, tudo? Não, faz revezado. Ah, boa, boa, boa. Normalmente é só que tem uma tabelinha que a gente usa aqui. Sim. Ah, eu acho que foi o que eu fiz, não? O que o Diogo fez, não sei. Fiz. É. É o melhor que eu fiz. A loja tem, né? Sim, sim. É, volta e meia a gente tem que pensar, repensar, arrumar. A gente muda uma dosagem e a gente faz a alteração. E por que você acha que muda essas dosagens de tempos em tempos? Por causa do consumo das plantas, né? Quanto mais planta, vai ter mais consumo. Aí a gente faz a observação e muda a dose. E é assim que faz, tá, gente? Tem que observar o aquário, porque depende muito da planta, depende muito da estabilidade, depende muito da demanda das plantas, do mix que você faz de planta. E como é que faz um cálculo disso? Não faz, é olhando a experiência, tá? Tem que conhecer o aquário. Tem que conhecer o aquário, tem que conhecer o seu aquário. Agora me diga uma coisa, Felipe. Esse musguinho que tá aqui é terrestre, né? Esse musguinho é terrestre. Cara, super se adaptou bem aí, né? Sim. E essas bromeliacinhas também. Sabe o que eu tava observando? Que não só nesse aquário, mas no outro aquário também, a bromélia tá bem perto da água, mas tá super bem num, sei lá, num charcô. E essa é uma das bromélias mais antigas que a gente tem. É, né? Essa daqui é muda de uma que tinha aí? Sim, só que era de outro aquário, né? Pandário, tudo que a gente produziu ali no aquário e se adaptou bem. E me parece, pode ser achismo da minha parte, mas parece que essas bromélias estão se adaptando em locais com iluminação mais forte, não? Sim. Concorda? Isso. Então, é uma bromelinha de alta luz. E esse placatezinho aqui, cara? Ele é recém-chegado, esse placate. Eu acho que ele tá gostando, ó. Parece que tá, bicho. O cara explora pra caramba. O legal de um aquário plantado, gente, pra peixes beta, é que peixes beta gostam muito de tocas. E aqui você tem muitos espaços onde o peixe beta pode explorar, se esconder. Só tem que cuidar, tá, gente? Aqui, ó, aqui até tem... Tá legal, porque ele consegue entrar e sair numa boa. Mas observe, porque se o teu peixe beta ficar enroscado no hardscape, ele pode literalmente morrer afogado, viu, gente? Mais comum em beta-vel também. É mais comum em beta-vel. É por isso que o placate é mais interessante nesse sentido, né? É mais espertinho. Menos isso de enroscar ou rasgar a cauda também. É mais esguio, né? A cauda é curta, a half moon ali é mais tranquila. Você vê que o betinho é super ativo, porque não tem um ambiente bem rico, né? E esse aqui não fugiu a regra. É super ativo, passeia pelo aquário todo, explora bem, né? Se você fosse colocar cardume aqui, eu sei que a gente tem lá um tetramandai, que pela cor está extremamente super bem adaptado, apesar de estar sozinho. Sim. Porque o ideal é ter mais indivíduos com ele. Mas, além do tetramandai, se fosse escolher outro, que peixe você colocaria aqui? Olha, rásguras em geral, rásguras, gala, esmeralda, ficaria muito boas aí. Já teve nesse aquário, só que elas venderam. Certo. O próprio amandai, né? Que tinha o carbominho, vendeu algumas unidades. Sim. Mas tem uma infinidade. Pode ser até com camarão, que com os animais que estão atualmente não pode. Mas se a gente fazer uma troca de fauna, fica legal com o neocaridina. Sim, sim. É, principalmente por causa do beta, né, cara? Mas, olha, eu, particularmente, eu tenho caridinas red crystal com mato grosso. E, cara, super sem multiplicar. Mas, claro, é um aquário hiper plantado. Extremamente densamente plantado. Então, não tem muito problema. Bom, gente, é isso. Mostramos, Felipe. Parabéns, velho. É um aquário muito bonito. Eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. E dizer pra você que qualquer dúvida que você tem em relação a esse aquário, é só mandar qualquer recadinho. Ou aqui mesmo, nos comentários do vídeo, ou no WhatsApp da loja, certo? Sim, pode mandar que a gente está à disposição. Pronto. Vou deixar o link do WhatsApp da loja. Inclusive, tudo que você está vendo aqui, nós temos à disposição, tá, gente? Desde a iluminação, o móvel do aquário, a filtragem, CO2, o próprio aquário, planta, raiz, tudo. Tudo para o seu aquário, tá bom? É isso aí. Um grande abraço pra você. Até a próxima. Valeu. Falou, Felipe. Falou, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou. Fui.